Ando sobre a terra e vivo sob o sol e as minhas raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me regar, mãe, vem me regar Vem me regar, mãe, vem me regar E todo santo dia, pois todo dia é santo E eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os seus cuidados Vem me regar, mãe, vem me regar 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 Uh, 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 uh Vivo sob o sol e as minhas raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me regar, mãe Vem me regar 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 Vem me regar, mãe Vem me regar, mãe Vem me regar 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 Obrigado.